Bom dia, tudo bom? Quem tá falando é o Roberto Della Costa, estou aqui no Pomar Della Costa Tô fazendo um vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês É muito simples a gente reciclar e reaproveitar produtos que a natureza oferece pra gente Aqui eu cavei um buraco, fiz uma cova, né? Com esse enxadão Peguei galhos de bougainville, que estão aqui, ó, picotados Pra picotar, eu utilizei essa tesoura Uma tesoura de jardinagem Vocês podem comprar em sites, na internet Ou irem até uma loja de plantas, de agronegócio Então assim, esses galhos de bougainville, que seriam jogados na lata de lixo Eu resolvi picotar, colocar aqui no chão E agora é só cobrir Olha aqui, ó Uma terra, deixa eu mostrar pra vocês Simples assim, ó A gente vai cobrindo Cobre Vou terminar de cobrir Prontinho, terminei de cobrir, olha aí Então os galhos do bougainville estão aqui no chão Eu coloquei também uns três cocos Coco seco E agora é só aguardar Fazer a compostagem E reaproveitar Um produto Que antes seria Descartado no lixo Utilizar pra adubo Tá ok? Esse foi mais um vídeo do Pomar de la Costa A gente se vê então no próximo vídeo A bateria tá acabando Tchau, tchau Tchau Tchau